Fala galera, tudo bem com vocês? Tchuguzinho de novo direto do meu escritório na praia, pequeditos! Eu vou começar, falar sobre um pouco, dar umas dicas, bater um papo com vocês sobre viagens, especificamente sobre passagens também, e comentar com vocês o que pode acontecer se você for impedido de entrar num país. O que a imigração pode fazer, o que pode rolar. Então se você está interessado nesse assunto, pequedito, não me conhece, eu sou o Guilherme D'Ario do canal Tchuguei Pelo Mundo. Não é inscrito no canal, já se inscreve no canal também, aciona a sininho. E lembre que aqui embaixo está cheio de link, para você comprar seguro viagem, até para você fazer, quiser comprar um curso para aprender o tal dos inglês, tem ali. E lembra sempre pessoal, toda vez que você comprar algo ali vai me ajudar bastante, sempre vai cair uns 5 centavos na minha conta, e o Tchuguzinho vai poder comprar uns equipamentos melhores, beleza pequedito? Eu estou super feliz por estar aqui na praia, porque lá dentro de casa dá um eco enorme, então eu não consigo soltar a minha voz de pavarote. Galera, então bora lá para o vídeo, chega de delongas. Cara, pessoal, por favor, presta bem atenção nesse vídeo, né? Fica até o final, que isso é importante. Tem algumas pessoas cometendo algumas coisas para economizar, sabe? Estão fazendo algumas coisas para fazer uma economia, e essa economia ela pode ser cara, e ela pode te levar à cadeia, ela pode te criar muitos problemas, né? E é aquele jeito, o ser humano ele sempre procura algo mais fácil, sempre com um jeitinho, né? Não é só o brasileiro, é gente do mundo inteiro, é assim. Mas muitas vezes você procurando esse jeitinho, você pode se dar muito mal. Mas, inicialmente, eu vou falar, comentar um pouco assim, ó. Se por acaso você for tentar entrar na Inglaterra, por exemplo, na Itália, na Irlanda, chegou, pararam você na imigração e não, você não vai entrar. Você não vai entrar porque você não vai ser aceito aqui. O que que geralmente acontece? O policial, né? A polícia ali, da imigração, vai te colocar numa salinha especial, tem a salinha de espera, que é para, enquanto está negociando com você, para saber se você vai entrar ou não. E depois tem a salinha, que é onde você realmente vai ser devolvido, você não vai poder entrar, né? Então, tem essa salinha. Alguns países, essa salinha, ela é que nem uma prisão, realmente, né? Fechado com grade, tem cozinha, algumas tem cozinha, tem comida para você comer, etc e tal. Em algumas, não tem nada. Você fica preso numa sala, que nem um bandido, na verdade, não tem água, não tem contato com ninguém, não te dão celular, não te dão nada. Então, isso varia de país para país. Na Inglaterra, eu sei que eles são mais flexíveis, né? Porque eu tive um amigo meu, que foi para a salinha lá e foi devolvido, né? Então, ele comentou como é que foi. Também tive amigos que foram devolvidos lá, foram proibidos de entrar na Croácia e foi bem pesado, não teve água, não teve contato, não teve nada. Na Inglaterra, o pessoal ainda deixou o celular com o meu amigo, ele pôde ir conversando com a família e, pelo menos, o pessoal ficar mais tranquilo. Na Croácia, não foi assim, né? A pessoa que eu conheci, não era nem brasileiro, na verdade, essa pessoa, né? Que passou lá e ficou na salinha e voltou. Então, vai depender muito de cada país, né? Mas, a princípio, funciona assim. Você vai ficar lá, numa parte isolada e você vai ser devolvido. E agora, é uma das coisas que eu quero que você preste muita atenção, que é muito importante. Caramba, gente! Eu vejo muita gente fazer isso e falar sobre isso e eu falo, gente, vocês não sabem o tamanho da besteira, né? Que vocês estão fazendo. Vou começar, primeiramente, com passagem falsa. Como eu comecei a imaginar? Porque muita gente fala, ah, eu compro só passagem de ida, aí eu tenho um site, não sei na onde, que gera uma passagem falsa que não é falsa, certo? Que é, vamos dizer, você paga 15 dólares, um exemplo, aí você tem uma passagem de volta que ela é falsa, né? Porque você não comprou. Mas, só pra dizer que tem na imigração. Gente, isso é ilegal, totalmente errado. Você já sabe disso. Agora, vamos fazer uma hipótese, assim, ó. Que você foi entrar na Inglaterra, aí você comprou a passagem de ida, mas a passagem de volta era uma passagem falsa, né? Aí você chegou lá, a imigração, ela vai falar, não, você não vai entrar, você vai voltar. E como é que a imigração faz pra te devolver? Pra não custear do bolso do governo, né? Eles não vão pagar. Você que tem que pagar do seu bolso. Ele vai lá e pega a sua passagem de volta, fala com a companhia era, fala, ó, o fulano aqui foi proibido de entrar. Pega a passagem dele de volta daqui a três meses, daqui a dois meses, e coloca ele no primeiro voo mais rápido que tiver aí pra ele sair. Então, a companhia era e o governo, eles usam aquela tua passagem de volta pra te devolver, pra te não deixar, pra que você, se você não possa entrar. E agora vem o porém. Se a sua passagem é falsa, como é que você vai voltar? Aí o governo, a polícia vai descobrir que você estava com uma passagem falsa. E você não vai poder voltar. Então, ele vai, o que vai acontecer? Ele vai falar assim, ó, vou te dar a opção que você vai comprar essa passagem agora. A primeira que aparecer. Então, se te custar 30 mil reais, você vai ter que comprar. Se você não comprar, você vai arriscar, ir pra cadeia e vai complicar muito mais a sua vida. Então, a princípio, uma das coisas que eu quero que você tome bastante cuidado é com isso. E também a tal da passagem alugada. Que nada mais, nada menos, é uma passagem falsa. Então, o pessoal também usa essa conversinha de passagem alugada. Daí eu alugo a passagem, pago 15 euros, um exemplo, também, né? Dólares que seja. E passo na imigração. Gente, mas se você não passar na imigração, se a imigração te parar, você vai se dar muito mal. Muito mal. Aí você pode ser preso realmente de verdade, por falsificação, por um monte de outras coisas. Porque a pessoa faz uma economia besta, né? Tipo, ah, eu vou economizar a passagem de volta porque eu não vou usar. Mas, gente, o Gilgui fala milhões de vezes. Compra a passagem flexível, né? Compra flexível que você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você pode cancelar e receber o seu dinheiro de volta. É muito mais seguro, né? Do que você ficar fazendo passagem falsa. Você ficar alugando passagem. Gente, eu vim trazer esse assunto. Eu já até falei sobre esse assunto no meio de outros vídeos. Mas agora eu quis fazer um vídeo só pra isso. Porque, pessoal, isso é sério. Isso não é brincadeira. A galera fica brincando com essas coisas. Muitos arriscam vir com um voo só de passagem, só de vinda. Você tá entendendo o tamanho da encrenca que você vai arrumar? Imagina se você consegue embarcar, né? Que algumas companhias aéreas não prestam atenção e deixam você embarcar com a passagem só de vinda. Mas você tá errado, né? A legislação, a lei diz que você tem que ter de volta. Aí você bate lá no país que você vai tentar entrar. E eles não deixam você entrar. Aí o policial, cadê essa passagem de vinda? Eu não tenho. Ah, então tá bom. Então você vai comprar o próximo voo. Aí você não vai ter dinheiro pro próximo voo. E a sua vida vai complicar. Você pode ficar 3, 4, 5 dias numa salinha de prisão dentro do aeroporto. Passando por dificuldade. A sua família em desespero. Por uma besteira. Entendeu? Então não compre, pessoal. Não compre passagem falsa. Não compre passagem alugada. A gente tem que parar com isso, entendeu? Porque isso é perigoso demais. Você vai afetar a sua vida. Vai afetar a vida da sua mãe. Já pensou? Você aqui do outro lado do mundo. Na cadeia ali, na imigração. E a sua mãe desesperada lá no Brasil. Porque você tomou uma atitude pra economizar. Sabe? Economia assim que não vale nem a pena. Então a dica do Tiguio hoje, pessoal. Por favor. Pense bem nisso. Preste bem atenção. Porque não vale a pena. Se você não tem condições de comprar passagem de vinda e de volta pra Europa. Significa que não tá no seu momento, né? Então eu acho que talvez não seja a hora de você realizar esse sonho, né? Talvez não seja a hora de você se mudar. Você emigrar. Ou você viajar. Se você não tem condições financeiras. É mais seguro você esperar um pouco mais. Juntar um pouco mais de dinheiro. E vir com segurança, né? Não coloca a sua vida em risco. Não coloca essa preocupação. Não acabe com o seu sonho. Porque você vai acabar com o seu sonho. Se você não conseguir entrar. Se dar algo der errado. Vai acabar com o seu sonho. Então, galerinha. Tiguizinho, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece. Se você não é inscrito no canal. Já se inscreve no canal também. Não esquece. Se você está de algum produto. Compre com o link do Tiguio ali. Porque cada vez que você comprar lá. Tiguio vai ganhar. Aquele R$0,50. E vai ajudar muito esse canal a crescer. Beleza, galerinha? Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo.